Música Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo Olha, quer fazer uma camisa para time de futebol, para sua empresa Para religioso, abadá, tudo é lá na Carine Lessa Confecções Rua São Geraldo 56, no bairro de Todos os Santos Nós vestimos Carine Lessa Confecções E se você quer treinar os seus funcionários, procure a RGA Engenharia Lá é vistoriado e acompanhado pelo Ministério do Trabalho Tem loja de matéria elétrica, tudo lá Avenida Sidney Chaves, 1131 Olha, na última semana, Montes Claros trouxe o handball de Montes Claros feminino Trouxe mais um título inédito para a cidade Terceiro lugar na Copa do Brasil de handball feminino Seis melhores equipes do Brasil estavam lá em Manaus E o nosso Montes Claros handball Nosso Montes Claros handball Trouxe um título inédito Com apoio da Master Que é a empresa aqui da Da Vintv faz parte da Master Passa como a Master também, Xerém também E nós vamos bater um papo com as garotas que fizeram sucesso lá Elisângela, seja bem-vindo ao nosso momento esportivo Obrigada Elisângela Itamires Seja bem-vinda Obrigada Emoção Esse terceiro lugar tem um sabor de primeiro também? Com certeza Sensação Apesar de ser uma Copa difícil, mesmo assim a gente sabia que ia ser jogo pegado Mas conseguimos esse título em terceiro Quando você joga contra time bom, que o time bom ganha todos são bons O segundo e terceiro tem um valor de primeiro lugar, né? Sim Porque você jogou contra os melhores do Brasil Sim, estamos entre os três, né? Sim, e o time que ganhou é tricampeão Sim, a portuguesa Portuguesa e Pernambuco Tamires, você não é de Montes Claros? Não Elisângela é aqui da nossa terra, é Bocaíba, Tertinho Você é de? Pará de Minas Como que surgiu a oportunidade de vir jogar em um dos melhores times do Brasil em Montes Claros? Eu jogava em Matias Barbosa Aí sempre fazia a final com Montes Claros Esse Matias Barbosa dá trabalho com Montes Claros Eu sempre fazia a final com Montes Claros A França me viu jogando e me chamou pra vir jogar aqui Você é oriunda dos jogos escolares também? Porque no jogo escolares é terrível Só dá Matias Barbosa e Montes Claros também É, eu jogava os jogos escolares Aí depois foi os jogos de Minas, que foi o Gime Que é ela que me jogou Qual a posição que você joga? Central Central Armadora central Elisângela Armadora Sucesso total Além de Montes Claros ficar em terceiro lugar Tem uns troféus aqui Elisângela, você podia falar De quem é esse troféu de artilheira aqui? Esse aí foi o que eu recebi no último jogo contra a portuguesa Que conseguimos ali uma classificação em terceiro lugar E ganhei como artilheira do jogo E esse outro aqui? Esse outro aqui? É da Camires É da Camires Explica pra gente como é que foi esse troféu aqui Esse aqui foi um trabalho em equipe, né? Que eu tô voltando de uma lesão agora E as meninas, tipo, trabalhamos junto E eles optaram em me dar como a melhor jogadora De ligeiro É E eu acredito que foi um trabalho em equipe Todo mundo trabalhando junto Pode passar pra galera lá, pode ficar à vontade aí, ó Trabalhando junto Dá pra vir uns troféus, é delas, né? Tem que mostrar, fica à vontade aí Foi bastante gratificante Eu imagino que você deve estar eufórica até hoje, né? Porque você ser a melhor jogadora na Copa Brasil Então os melhores times é uma coisa pra ficar cheio de orgulho, né? É Aconteceu a fase em Manaus Mas foi pelo campeonato de clubes De clubes Conseguimos o terceiro lugar lá Mas apesar de nós ter participado do Copa do Brasil ano passado em Fortaleza Não ficamos numa posição legal É, parece que o ano passado foi o oitavo, né? Isso E do ano passado pra cá evoluímos muito E chegamos aqui e trouxemos Um time novo Por isso que eu falo, experiência, né? Aprendeu de um ano pro outro No próximo ano, viu, França? Vai estar aqui com o título de campeão na Copa do Brasil, né? Vamos acreditar, com certeza Tá certo Vamos dar uma pausa no nosso bate-papo? Já que você trouxe pra quem? Cruzeiro Elisande? Cruzeiro Os atléticos saíram daqui, saiu um atleticano, ficou um cruzeirense O seguinte, o Atlético, depois que o Marcelo Oliveira chegou Não ganhou nenhuma Empatou E agora está em décimo primeiro colocado Confira aí Depois da Copa do Brasil, o que vocês vão disputar agora? Jimmy De jogos pra pegar a experiência, né, Tamir? Preciso Você sentiu isso? Mais ou menos Vamos fazer o seguinte Troféu, tem que pegar Cuidado aqui Parece ouro, né? Segura aí pra mostrar pra galera O programa tá chegando no final Quero parabenizar mais uma vez Quero parabenizar mais uma vez a Márcia, né? A nossa empresa que tá apoiando o esporte Tem feito no handball e também no vôlei A Xerém, abraçar o Johnson, Marilda, Francis A galera toda Um abraço pra Wesley Toda a galera que realmente tem trabalhado Em prol do handball e do esporte da cidade Elisante, o programa tá chegando no final Suas considerações Sucesso Você não cansa de ficar aqui Você já tem cadeira cativa aqui E a Tontinho tá ganhando tudo Isso é sucesso, é trabalho, né? Suas considerações Sim, eu queria agradecer, né? Aos nossos patrocinadores Que se não fosse o apoio deles A gente não teria competido E não teria trazido o terceiro lugar pra cá E a nossa técnica, França Coordenadora, Mercedes E todos que são envolventes do handball Tá certo Tamir, seja bem-vinda à cidade Não vai querer sair mais Não Suas considerações Eu queria agradecer o apoio de todos E todos aqui que ficaram na torcida pra gente É isso, trabalhar forte Porque ainda tem mais competição Tá certo Parabenizar também a Secretaria de Esportes Da Prefeitura de Montes Claros O programa tá chegando ao final E tem oferecimento da Karine Les Confecções E RGA Engenharia Um abraço a todos E até o próximo programa 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 E aí